A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Sorrendo de amor, tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, sofrendo, feito mal Vida minha não faz assim Tá faltando a flor, tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Sorrendo de amor, tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, sofrendo, feito mal Vida minha não faz assim Tá doendo, que sufoco Meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito mal Nem vou lágrimas Nem vou lágrimas Assim 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 Obrigada Obrigada Tchau Tchau Tchau